Hoje, 13 de maio, a Igreja Católica celebra Nossa Senhora de Fátima, que apareceu aos pastorezinhos de Portugal, com tantos sinais incríveis do céu, com tantos relatos e tantas coisas. Uma das últimas aparições de Nossa Senhora, que a Virgem Maria, não só hoje, mas como todos sempre, possa nos abençoar, proteger e defender. Sobre a história dela, clique na descrição dessa postagem, tem um link para o meu blog. Um bom dia!